A minha cobrança do canhete, bateu mal né, bateu em cima da barreira, olha a sobra pro Fabrício, sobrou o Rodolfo! GOOOOOOOL do São Paulo! Rodolfo Zagueiro! Com apenas 4 minutos de jogo, na primeira finalização do São Paulo, a bola entrou. O zagueiro e hoje capitão Rodolfo, bateu mal o canhete, mas deu sorte. A bola pegou na barreira, sobrou pro Fabrício, o Fabrício ajeitou. Aí mudaram o nome dele, exatamente, ele virou João Schmidt. Olha o Ademilson, trouxe pro pé direito a batida! GOOOOOOOL do São Paulo! GOOOOOOOL! Ah, Ademilson! A festa do torcedor São Paulino, São Paulo amplia, sai um pouquinho do sufoco, faz 2 a 0. O goleirão parece ter dado uma escorregada, deu uma hesitada. Lançamento do Maicon, o Ademilson domina, tira o zagueiro. Na hora de bater, veja aí, bola sai meio esquisito, o goleirão cai mais esquisito ainda, mas a bola entrou. 25 minutos, Ademilson faz 2 para o São Paulo, 0 para o Penapolense.